Tá faltando você aqui, bem-vindo ao nosso encontro Vamos tentar cantar, é bem fácil Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo 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 Ai, me dá um abraço que eu desembaraço A minha andorinha que caiu no laço Vocês agora voando? Minha andorinha voou, voou, caiu no laço Mas ninguém cai nesse laço não, tem que dar um pulo bem alto Minha andorinha voou, voou, caiu no laço, se embaraçou Minha andorinha voou, voou, caiu no laço, se embaraçou Minha andorinha voou, caiu no laço, se embaraçou Minha andorinha voou, caiu no laço, se embaraçou Minha andorinha voou, caiu no laço Minha andorinha voou, caiu no laço, se embaraçou 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 Obrigado. Obrigado.